E aí, você tem 10 reais na carteira? Se tiver, pode vir pra Rede Machê, porque aqui você compra a beira de cama por quanto, meninos? É 9,90. Ah, jura que você tirou 10? 9,90. 9,90, então ainda vai sobrar um troquinho, gente. Olha só as estampas que você tem. O tapete belga, beira de cama por 9,90 reais. E você que procura o Itacaximi, esse daqui saindo quanto? Olha, material exclusivo da Marchê, com 18 milímetros, com proteção teflon, 44,90, em 4 vezes sem acréscimo. E olha, você pode pedir um representante até a sua empresa, até a sua casa, sem custo algum. Eles vão até você, tirar as medidas, levar tudo que for necessário. Fazemos osamentos, cobrimos a concorrência e dão uma vantagem. Beleza, está esperando o quê? Agora, você que quer participar daquela grande queima de estoque de cartete de madeira e piso laminado, você tem que aproveitar, gente, porque eles estão arrebentando. Tem lançamento, tem aqui o piso laminado, alto tráfico, uma grande resistência. Olha, nós somos a maior revenda de carpetes de madeira e piso laminado do Brasil. Você compra na Rede Marchê, a partir de R$ 34,90, um piso laminado, em 4 vezes sem acréscimo. Está vendo, gente? E ainda está cobrindo, né? Olha, no trevo, R$ 24,90, em 4 vezes sem acréscimo. Preço imbatível, trabalhamos com todas as marcas. Tem cortinas, tapetes, é só correr para a Rede Marchê que você encontra aonde? Dinazona Leste, Sul, Norte e Oeste, são nove lojas, segunda a sábado das 9h às 21h, domingo das 10h às 16h. Para saber onde tem uma marchê pertinho de você, liga para onde? 69420011, vem para cá!